E o Comitê Olímpico Internacional aprovou hoje a criação de um time de atletas refugiados para competir nos Jogos do Rio. A equipe terá tratamento igual ao das outras 206 delegações. Os atletas terão uma cerimônia de boas-vindas na Vila Olímpica, onde serão acomodados, assim como todas as outras equipes. Na cerimônia de abertura, o time dos refugiados vai desfilar com a bandeira olímpica antes do ofitrião Brasil, que é a última delegação a se apresentar. No caso da conquista de uma medalha, por exemplo, a bandeira olímpica será hasteada e o hino das Olimpíadas vai ser tocado. A expectativa é que o time de refugiados tenha entre 5 e 10 representantes nos Jogos. Os atletas participantes e os nomes dos profissionais que vão integrar a delegação vão ser anunciados em junho.